Então, não sei se esse vídeo vai ser postado no YouTube também ou ficará só na fanpage e no blog. Mas se o vídeo subir para o YouTube, eu preciso avisar as pessoas que foto de produto, explicação um pouco mais abrangente estarão no post da fanpage e também no post lá no blog. E ambos os links estarão aqui na descrição, para quem está assistindo o vídeo do YouTube, caso o vídeo subir. Então, baseada nas perguntas que eu sempre recebo, dúvidas, pedidos de dicas para cuidar da pele, pele oleosa, pele acneica, pele seca, pele sensível, pele madura, pele não tão madura, enfim, pele sem frimeza, sem vício e assim por diante. Baseada em tudo isso, eu comecei a montar alguns kits para deixar de dica para as pessoas que me pedem por esse tipo de dica. Então, querendo ou não, é um vídeo muito específico, por isso que eu não sei se será postado somente na fanpage, no blog ou eu abro para o YouTube. A intenção mesmo é ajudar. Então, eu monto dicas de mini rotina de junção de alguns produtos para ajudar determinados tipos de pele. Esses produtos que eu vou mostrar ao longo de vários vídeos, como esse aqui, eu vendo eles. Então, para mim é mais fácil, porque eu conheço o produto e aí eu monto a rotina e deixo como dica. Lembrando que é só uma dica, não é uma regra. Ou seja, a pessoa pode assistir ao vídeo e procurar na sua cidade, próximo à sua casa, produtos semelhantes a esse para então montar a sua própria rotina. Então, o primeiro vídeo dessa jornada para cuidar da pele seria destinado para as peles maduras. Aquelas peles que precisam de uma renovação celular, pele que está sem vício, sem luminosidade, que precisa de uma firmeza para já e também redução de linhas de expressão. Claro que a rotina é compacta, né? Ela é muito básica, não vai fazer milagre não. Mas a pessoa que deseja adquirir os produtinhos pode sim dar uma turbinada nessa rotina, colocando um tônico, colocando um sabonete ou enfim, qualquer outro produto que aqui eu não apresentei. A minha dica seria, todos os dias procure tomar uma cápsula de ácido hialurônico. Ácido hialurônico em cápsula. Tem e faz um bem enorme para a pele, porque vai cuidar da pele de dentro para fora. Então, é muito importante sim ter aquele cuidado por fora, de cremes, de limpeza facial, de proteção solar, que é de extrema importância, mas também pelo lado de dentro a gente tem que cuidar. E aí, seguindo com os cuidados, eu aconselho ácido hialurônico em gotas. Eu uso esse produto, ele é ótimo. Então, esse ácido pode ser usado pela manhã, por exemplo, lavou a tua pele, tonificou, deixou ela sequinha, coloca algumas gotinhas de ácido hialurônico na pele, no pescoço, no rosto, no pescoço, no colo. E a pele vai absorver ali tranquilamente, é super rapidinho. E aí, aplica o teu produtinho de uso normal durante o dia. O mesmo pode ser feito à noite. Lava a pele, tonifica, aplica algumas gotinhas de ácido hialurônico. E aí, coloca o produtinho que tu usa normalmente pra dormir. E o terceiro produto seria a máscara facial de ouro, que é uma velha conhecida daqui, né? Essa máscara, ela tem um alto poder rejuvenescedor de pele, de estruturação das fibras da pele mesmo, de renovação celular. Ela pode ser usada de uma, duas vezes na semana. Eu sempre aconselho usar a máscara juntamente com uma massagem facial, que eu já gravei sobre essa massagem facial que eu faço, com a máscara de ouro. Eu vou deixar o link em algum lugar aqui, pro pessoal poder acessar e reproduzir essa massagem em casa, porque super ajuda naquela questão de rosto mais pra cima, área dos olhos um pouco mais hidratada. Claro que esse kit não vai fazer milagre, mas é um bom começo sim, pra quem sempre me pede uma dica de começo, né? Pra cuidar da pele, pele madura. E esse foi o primeiro vídeo de muitos que virão com esse segmento aqui de dica, de rotina pronta. E eu espero muito que eu tenha ajudado alguém. E eu já quero agradecer a todas as pessoas que deixaram, e que deixam ainda os seus comentários, os seus pedidos e as suas dúvidas.